Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo, que Deus abençoe a cada um de vocês que está acompanhando. Nesse vídeo eu vou trazer informações importantíssimas, eu acredito que uma das melhores notícias do ano. E de quebra eu vou trazer para vocês um alerta, porque eu estou falando de pagamento de bilhões de reais e não é benefício do INSS que está sendo pago, não estou falando de décimo terceiro, adiantamento, pagamento extra. Me acompanhe aqui para saber quem está nessa lista e também o alerta que eu vou trazer. Só vou pedir um grande favor, não esqueçam de ajudar outras pessoas compartilhando esse vídeo agora lá nas suas redes sociais. Compartilha no seu Facebook, no seu WhatsApp, vamos ajudar também. Participe, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, é de graça e comente o máximo possível o canal Drone Diário Há anos lutando pelo direito de milhões de brasileiros e graças a Deus nós fazemos parte dessas conquistas, as redes sociais servindo aqui para lutar pelo direito de todos. Então eu conto com a sua participação. Vamos para o alerta aqui? Pelo menos eu trabalho desde 2005 em escritório de advocacia e recebo muitas dessas informações de clientes que me procuram. E nos últimos tempos, infelizmente, escritórios de advocacia em todo o país estão enfrentando um grande problema com a ação de criminosos que abordam os clientes. Os clientes do escritório que eu trabalho também estão sendo abordados pelo WhatsApp e pedindo até antecipações de pagamento via Pix. Os criminosos usam foto de perfil e documentos falsos para convencer os clientes que devem transferir uma quantia para receber valores em seus processos. Só em São Paulo, aqui no estado de São Paulo, nós tivemos dezenas de casos confirmados pela Secretaria de Segurança Pública e cerca de R$ 657 mil desviados foram identificados. Então esse dinheiro é difícil de se recuperar depois. Além disso, também temos casos no Nordeste, lá em Fortaleza, no Ceará, pessoas que foram presas numa associação criminosa, estelionatários. Vou trazer para vocês aqui a avaliação de especialistas em previdência ou advogados que avaliam que a forma da quantidade de dados disponível na internet pode facilitar a abordagem dos criminosos. O que está acontecendo? Os processos na justiça são públicos, mas o vazamento de dados que aconteceram recentemente revelaram informações pessoais que antes seriam mais difíceis de serem compartilhadas. Então para evitar transtornos e até mesmo prejuízos financeiros, os advogados deram algumas dicas que eu vou trazer aqui para prevenir vocês de golpes. A primeira atitude é avisar, aqueles que têm escritório de advocacia devem avisar os clientes, assim como eu estou fazendo, e manter as suas informações nas redes sociais atualizadas, atualizadas com os seus contatos oficiais de escritório. Então manter o cliente atualizado, você também pode estar procurando o seu advogado, confirmar se o telefone realmente é dele, se o WhatsApp é dele, por exemplo. Então vamos lá, vamos conferir as orientações principais aqui, eu vou trazer para vocês em relação a esse pagamento que está sendo feito aqui de bilhões de reais de atrasados do INSS. Não utilize CPF na sua chave PIX, a chave aleatória é a melhor pedida. Não forneça informações com senhas, dados de cartão, contas bancárias, número de documento por telefone, ou WhatsApp de empresas, instituições, escritórios de advocacia desconhecidos. Verifique se o contato está sendo feito pelos telefones oficiais daquela instituição. Sempre que tratar com advogados novos, principalmente o atendimento for 100% virtual, que é normal hoje, verifique lá no site da OAB Federal se o profissional possui inscrição ativa. No caso de sociedade de advogados, antes de assinar qualquer contrato, sempre peça o CNPJ e cheque se está regular no site da Receita Federal. Isso vale para qualquer tipo de serviço de empresa que esteja contratando. no caso de médicos, peça o CRM, Conselho Regional de Medicina, e verifique aí o site oficial do Conselho Federal de Medicina. Não passe nenhum código para terceiros. Não compartilhe dados sensíveis no WhatsApp e, se fizer, delete logo. O mesmo vale para fotos e documentos, cartões. Opte por ligar para a pessoa para passar esse tipo de informação. Sempre desconfie de pedidos de transferência de valores. Não faça transações financeiras para contas bancárias que peçam estranhas situações ou não sejam aquelas que você costuma fazer para a pessoa. Na dúvida, ligue. Tribunais não efetuam e não recebem pagamentos mediante PIX. Não compartilhe arquivos sigilosos pelo WhatsApp ou afins. Não clique em endereços eletrônicos, em links enviados para terceiros desconhecidos e nem em links que pareçam suspeitos. Não forneça o CPF ou nome completo para cadastro em lojas físicas ou virtuais. No caso de roubo ou furto de documentos ou cartões de banco, tenha aí seus nomes e outras informações. Faça um registro, o famoso boletim de ocorrência, o BO, na delegacia física ou pela internet, na delegacia online. Mas isso tem que ser feito com urgência, mesmo depois que você cancele o cartão, porque os criminosos podem utilizar as suas informações. Por que eu estou falando isso? Porque eu recebo mensagens todos os dias, todas as semanas, todos os meses, de clientes do escritório que eu trabalho desde 2005, dizendo que estão recebendo ligações e mensagens de WhatsApp oferecendo pagamentos de valores do processo. Veja bem, a Justiça liberou R$ 9 bilhões para pagar precatórios lá do Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS. Aposentados e pensionistas e demais beneficiários que derrotaram o INSS em ações de concessão ou revisão no judiciário, os precatórios são dívidas judiciais do governo acima de 60 salários mínimos. Ao todo, o Conselho de Justiça Federal enviou R$ 23 bilhões para os tribunais pagarem ações e, desse total, R$ 9 bilhões são para precatórios de natureza alimentícia ou assistencial, ou seja, benefícios do INSS. Então, os valores já foram disponibilizados e devem estar entrando no cronograma de pagamento dos cartórios e dos fóruns nas próximas semanas. O montante liberado, todos os anos, envolve pagamentos de verbas para aposentados e pensionistas da Previdência e também servidores. Então, embora o lote de 2023, entra nesse agora lote de 2023, o beneficiário que tem uma data para ser pago. Então, vamos lá. Quem vai receber agora, nesse lote de 2023? Beneficiários que tiveram a ordem de pagamento emitida pelo juiz entre os dias 2 de julho de 2021 e 2 de abril de 2022. O que significa isso? Valores liberados depois de abril de 2022 serão pagos em 2024. Tem um probleminha aqui, que é a PEC do calote, né? A PEC dos precatórios lá do governo anterior, que eu vou explicar para vocês. A quitação desses atrasados era feita entre os meses de julho de cada ano e julho do outro ano. E isso mudou, tá? Então, depois eu explico essa questão. A questão aqui que eu quero explicar primeiro é que o fato de você ter começado a receber um benefício do INSS lá no ano passado, 2022, depois de abril, ou no início agora de 2023, não significa que você vai receber os precatórios agora se o valor que você tem que receber é acima de 60 salários mínimos. É lógico, se forem valores menores, existe a fase de cálculo do processo. Tem que se passar a fase de cálculo. Depois de feita a fase de cálculo, é que os valores são pagos. Estão havendo pagamentos de bilhões de reais todos os meses, mostrando que a justiça ainda é o melhor caminho para você que tem uma negativa, um indeferimento do INSS. Mas a questão que eu quero colocar aqui agora é que você deve aguardar o comunicado do seu advogado. Os clientes do escritório que eu trabalho, que vão receber apenas no ano que vem, já foram notificados. Porque ouvem uma notícia dessa e creem que o dinheiro vai ser pago agora. Não, aqueles que o seu advogado avisar agora, o pagamento é efetuado. E após o pagamento, tem que ser feito lá para o fórum um aviso de que foi efetuado o crédito. Ou seja, você é protegido de todas as formas, você não tem que se preocupar com nada. Vamos falar aqui da questão dos precatórios. Só tem chance de entrar nessa lista 2023 precatórios que já ganharam ações contra o INSS sem possibilidade de recurso, ou seja, com um processo transitado e injulgado. Além disso, o valor deve ser acima de 60 salários mínimos nessa lista que eu estou trazendo aqui. Ações com valores menores são chamadas de requisições de pequeno valor. As RPVs e pagas em até dois meses após a liberação do juiz. Então vamos lá. Você ganhou a ação, começou a receber. Não tem mais nenhum tipo de recurso. Acabou o recurso. Vem a parte de negociação. Vamos lá. Feitos os cálculos dentro do processo. E após esse processo, essa parte de cálculos dentro do processo, esses fóruns aí tem até dois meses, são 60 dias para estar efetuando os pagamentos. Mas isso abaixo de 60 salários mínimos, então é pago todos os meses. O advogado entra também em contato. A questão aqui é que com a liquidação trazida lá pela PEC dos precatórios, que eu costumo chamar PEC do calote. Por que PEC do calote? Se você ganhou uma ação na justiça, você tem que receber. O governo antes do governo anterior, que saiu agora em 2022, ele pagava. Só que a partir do governo anterior, deixou de pagar as dívidas. Não tem sido possível quitar todos os valores que estavam inscritos em proposta orçamentária entre um ano e outro, devido a essa PEC que foi trazida pelo governo anterior lá em 2021, começou a valer em 2022. Então, infelizmente, quem vai receber o pagamento de precatórios obedece as seguintes regras de prioridade, ou seja, recebe primeiro precatórios de natureza alimentícia cujos titulares ou herdeiros tenham até 60 anos de idade, sejam portadores de doença grave ou pessoas com deficiência, até o valor equivalente, o triplo do montante fixado em lei para RPV, ou seja, até 180 salários. Então, eu sou o primeiro a receber. Quem tem 60 anos ou mais, pessoa deficiente ou pessoa com doença grave, são as pessoas que recebem primeiro. Depois, na sequência, demais precatórios de natureza alimentícia, até o triplo do valor do RPV, até 180 salários. E, na sequência, demais precatórios que não entraram nas primeiras regras. Ou seja, tem pessoal que não recebeu em 2022, pode receber agora. Dessa forma, vai faltar dinheiro aí para tudo. Fica só para 2024. A questão é, tem pessoas que têm valores acima de 180 salários, e essas pessoas também não vão receber esse valor. Vai ficar para 2024. Então, o que fazer nessa questão? Fica calmo, fica tranquilo, que o valor vai ser pago, aquilo que passar de 180 salários é pago no ano seguinte. Isso vai causar uma espécie de bola de neve. Isso vai até 2026, podendo chegar a dívidas de mais de 500 bilhões de reais. Vamos entender. Nesse ano, recebe pessoal que não recebeu a diferença em 2022, ou aqueles que o dinheiro acabou, não deu para pagar em 2022. Então, pessoal 2022 mais o pessoal 2023, da prioridade. O que vai acontecer? Talvez não dá para pagar todo mundo de 2022, nem todo mundo de 2023. Isso vai para 2024, e assim vai acumulando essas dívidas. Não existe mais necessidade de ter essa PEC, porque o governo anterior utilizava esse dinheiro para pagar benefícios do Auxílio Brasil. Hoje, o Bolsa Família já foi separado o dinheiro lá no início do ano, dentro do orçamento. Então, nós vamos aguardar os próximos capítulos da nova regra fiscal que está sendo entregue pelo governo agora para votação na Câmara dos Deputados, Senado Federal, para ver se muda essa situação, para ver se o governo começa a pagar suas dívidas integralmente. Mas isso demanda de mudanças. Então, o tribunal confirma que não conseguirá pagar todos os beneficiários de 2022 no mês de 2023, justamente por causa da PEC que foi feita no governo anterior. Depois eu explico com mais detalhes para vocês em outro vídeo. Então, compartilhem essa informação. Aqueles que tinham precatórios de 2023 podem receber. Aqueles que não receberam em 2022 podem receber agora. Assim que o fórum libera esses valores, sai no Diário Oficial da União, o seu advogado é avisado imediatamente e vai entrar em contato com você. Então, não aceite contato de outros advogados que não sejam do escritório que você assinou a procuração. E cuidado com os golpes que estão sendo constantes. Uma dica aqui, o seu advogado vai librar você de pagar um imposto de renda com documentação fornecida pela instituição financeira, reconhecida pela justiça. Você vai ter que declarar o imposto de renda sim. Lá no ano de 2024, o imposto de renda de 2023, porque recebeu o valor, então é obrigatório a declaração do imposto de renda, mas não vai pagar o imposto em cima desse dinheiro. Exatamente isso. E o seu advogado vai livrar você disso. Então, confie no seu advogado, você só tem benefícios com isso. Daqui a pouco eu vou trazer mais informações. Se você tiver alguma dúvida, vai deixar aqui nos comentários. Então, essa excelente notícia que eu estou trazendo para vocês, uma das melhores desse ano de 2023, a justiça liberou R$9 bilhões em precatórios em 2023. Então, começam os pagamentos agora do meio do ano para frente, e vocês vão ser beneficiados daqueles que ganharam ações na justiça com valores maiores do que 60 salários mínimos. Aguarde o contato do seu advogado. Não aceite a interferência de terceiros no seu processo. Você pode perder dinheiro, ser prejudicado, aí não tem como recuperar isso. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Espero que as informações desse canal estejam ajudando vocês. E se já ajudou, compartilhe para ajudar outras pessoas. Desde já, eu agradeço a sua presença, a sua participação. Ainda não é inscrito, já se inscreva. Ative o sininho das notificações para receber os vídeos. Você não paga nada por isso. Eu espero de coração estar ajudando a cada um de vocês.